Integrantes da banda Eagles of Death Metal foram nesta terça-feira ao Bataclan, palco de um show que eles nunca vão esquecer. Os músicos se apresentavam na Casa de Espetáculos de Paris quando o local foi um dos alvos dos atentados terroristas ocorridos há quase um mês. Visivelmente emocionados, os membros do grupo de rock da Califórnia homenagearam as cerca de 90 pessoas que perderam a vida no local. Mesmo tantos dias após os ataques jihadistas reivindicados pela Organização Estado Islâmico, a calçada em frente ao Bataclan continua repleta de homenagens. O Eagles of Death Metal voltou a tocar na capital francesa na noite desta segunda-feira a convite da banda irlandesa U2. No dia 13 de novembro, atentados coordenados deixaram um total de 130 mortos em Paris. O responsável comercial e três membros da gravadora do Eagles of Death Metal morreram nos piores ataques da história da França.